Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos fala o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4! Bastidores da Mecânica 4x4, o seu canal de caminhonete do Youtube e assim o seu canal preferido de caminhonete do Youtube, botada! Dá uma olhada aí nos comentários, muita gente falando eu fico até meio me sinto lisonjeado, verdadeiramente que você fala que é o melhor canal da internet! Tudo isso? Menos pessoal, menos, menos! E pra você que está chegando agora no nosso canal nós temos vídeos de segunda a sexta-feira às 19h de Brasília, moçada! Ou um pouco antes ou um pouco depois de segunda a sexta no sábado, na parte da manhã temos o vídeo especial da semana com as perguntas e respostas que vocês mandam e aos domingos, esporadicamente nós temos os vídeos especiais com temas específicos beleza moçada? então é isso aí, se vocês chegando agora no nosso canal dá essa moral pra gente aí considera se inscrever no nosso canal dá um like nesse vídeo aí que eu vou falar agora da caminhonete que já me pediram nos comentários SW4 Flex moçada, essa aqui é Flex isso é um tanque de guerra moçada essa é um tanque de guerra moçada, revisão de 80 mil quilômetros certo? aí será trocado óleo, filtro basicamente é isso aí nós vamos fazer uma análise geral moçada, SW4 dessa geração aqui ela só saiu 4x2 e também só saiu no acabamento SR tá? aqui o milionário vamos ver a mão de... não dá nem pra ver a mão de... aqui moçada esse carro não tem diferencial dianteiro então a gente consegue filmar aqui ó olha que beleza esse carro moçada ó ó o carro frego moçada olha a cor que o óleo sai tá vendo? essa cor de melado essa cor de cana torrada tá vendo? aquela cor bem avermelhada óleo esse carro já faz uma revisão aqui o que é o gênero? desde que você dá garantia tá aqui hein já vai pra terceira revisão ou quarta moçada com a gente aqui é a esposa do nosso cliente que anda com ele e... sempre trocando certinho sempre serviço religiosamente na quilometragem e o interessante de ser um carro 4x2 moçada que a gente consegue ter uma panorâmica da suspensão do carro olha a caixa de direção aqui esse é o mancal moçada aqui ó esse aqui ó essa peça aqui ó essa aqui ó é o mancal é a peça que folga quando a caixa aqui estoura e folga esse carro aqui ó a caixa de direção tá sequinha funcionando beleza e o segundo mancal olha ele ali ó tá vendo? deixa eu tentar chegar com a minha mão lá moçada aqui ó esse mancal só são os dois peças aquele cardanzinho da direção moçada olha ele aqui ó ele prende na coluna de direção a coluna primária lá que sai do volante aí depois conecta aqui embaixo conecta aqui embaixo daqui embaixo ele tem aqui um sistema de luva espiga bem parecido com o de cardan essa parte de menor diâmetro aqui ela fica entrando e saindo aqui nessa coluna e aqui uma cruzetinha e me perguntaram nos comentários essa cruzeta ela engraxa? não moçada essa cruzeta não engraxa ela é blindada ela fica aí o que eu já vim fazer moçada mas isso obviamente é desaconselhável é vigorosamente desaconselhável é tirar essa coluna quando tá dura colocar dentro do óleo dígel deixar passar a noite pra ver se amolece moçada mas você vai pegar uma peça do sistema de direção pra fazer um serviço pelo amor de Deus um serviço que eu não sei nem é inominável o serviço você não vai né moçada então é... eu não aconselho escorrendo todo o óleo moçada moçada isso aqui atravessa no chassi também não tem como vai sujar isso aqui não adianta nossa não vai sujar depois a gente faz o que? a gente coloca a gente coloca uma uma depois de correr todo o óleo a gente limpa bem limpa essa torre de chassi pode ficar tranquilo será trocado o óleo e os filtros nessa revisão a gente já faz aquela checagem dos itens de segurança se eu não me engano essa pastilha moçada foi trocada na revisão passada e olha tá praticamente nova moçada as nossas peças aí 10 mil quilômetros depois olha como é que tá essa pastilha que beleza que beleza tranquilo não é ferodo deve ser frase que tá a chapa antirruído original né bom não sendo necessariamente porque tem vezes que a gente tira a chapa antirruído da pastilha e coloca a original no lugar aqui ela é automática é um carro automático aquele câmbio ultra resistente vamos dizer assim como não tem cardan dianteiro moçada porque é 4x2 obviamente só lubrifica o cardan traseiro tá um dia um cliente veio aqui e falou neto meu carro tá com vazamento de óleo no assoalho aí ele olhou essa 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 mancha aqui de graxa eu olhei vazamento de óleo no assoalho aí eu falei traz o carro aqui quando trouxe era isso aqui falei não rapaz isso é a graxa que a gente passa vai rodando e ela joga no assoalho isso é normal moçada não tem como brigar com esse tema isso é o tema do cardan quando engraxa moçada vai sujar mesmo essa outra cruzeta idem aqui é a graxa dela saindo ó o rolamento do cardan perfeito tranquilo 100% aqui a cruzeta mais uma cruzeta do cardan terceira cruzeta vai ser olhado a parte de mola suspensão freio traseiro como esse carro tá com essa buchinha do mostrador começou a dar uma folguinha tá vendo aí se consegue mostrar se movendo mas tá tranquilo amortecedor original ainda tem nenhum amassado nenhum vazamento como sempre digo se bem que pelo km tá até na hora de trocar esse amortecedor né porque com 80 mil mas o cliente geralmente ele vai perguntar se tá ruim e eu vou falar que se tá vazando aliás eu vou falar que não ele vai dizer que se eu trocar então moçada revisão light de SW4 flex moçada motor 2.7 acabamento SR acabamento SR é isso aí acabamento SR moçada fui confirmar aqui ó 2.7 VVT acabamento SR mas motor no entanto todo a via da Tavenia motor câmbio automático beleza então é isso aí esse carro moçada ele dura muito por causa do que a suspensão é a mesma da diesel e da 4x4 e não tem todo aquele peso aqui suspensão aqui dura a vida toda praticamente então é isso aí moçada SW4 flex fazendo revisão light com um nome meio viscoso né revisão flex SW4 light não revisão light SW4 flex falou moçada revisão light SW4 flex moçada o alojamento do filtro de ar foi tirado moçada olha que beleza aqui aquela gasolina ali do reservatório a gente vai vai despecionar a qualidade dela conforme for a gente troca com a nova já na revisão o filtro de lubrificante foi instalado novo olha lá vem aqui olha lá e o filtro de ar está dando aquele talento ali moçada lavando o filtro de ar para ficar no grau moçada filtro de combustível dela moçada é bem aqui olha a posição dele aqui bem aqui e esse o filtro de combustível dela carro flex moçada tem esse filtro chamado universal esse plástico porque o carro flex o carro flex ele suja mais por causa do uso do álcool então ele tem esse filtro de fácil acesso quando o carro é a gasolina o filtro é lá dentro do tanque de difícil acesso de desmontamento do carro no entanto toda a via da taverna não obstante é um filtro para sessenta setenta oitenta mil quilômetros depende do carro e esse filtro original aqui esse filtro universal é para dez mil beleza moçada e ele já foi trocado e olha que interessante aqui moçada aqui nessa vasilha tem um filtro do Arraylux que trocou o óleo de combustível e ali está o óleo diesel S10 vamos ver o que acontece quando a gente mistura o álcool que está aqui no diesel ali olha lá vou pingar não aconteceu nada pessoal só queria dar um susto com a explosão só beleza falou revisão SW4 Flex moçada do BDM eu acho que vocês gostaram desses vídeos duplos não gostaram com o vídeo com dois carros tá fala aí nos comentários hoje vamos falar de mais um carro aqui para ficar junto com a SW4 Flex revisão light lá e embreagem porque isso aqui merece um vídeo moçada dá uma olhada como que a embreagem dessa estradinha chegou aqui vamos lá ver olha aí moçada vou ficar até de lá para cá para a gente ver ele direito moçada ele moçada o muso do BDM agora que a gente já viu o muso moçada vamos olhar a peça olha aqui moçada dá uma olhada meu Deus do céu Matthew Black moçada metade do disco ficou aqui olha aqui uma metade dele grudada no volante olha Jesus amado olha aqui moçada essa queimou queimada traz para cá a peça vamos mostrar aqui para o pessoal moçada dá um manjo isso aqui moçada Jesus Cristo olha aqui soltou metade do disco soltou o miolo do disco olha isso aqui grudou olha lá queimou queimado olha só rapaz olha isso aqui moçada por isso que esse carro chegou aqui puxado moçada chegou olha aí está está se desintegrando o disco está se está se deteriorando totalmente moçada olha isso aqui rolamento também já foi para o espaço nem-se obviamente olha moçada queimou todo o o platouro olha tem essa mancha azulada aqui já foi tudo para o espaço moçada moçada nunca vi um disco chegar tão ruim assim eu não sei não sei que nessas peças recuperadas aí por isso que eu não sei se é de qualquer forma está muito ruim isso aqui é sucata Isso aqui é lixo, moçada Já vai para o espaço, já não tem Não tem Escapatória, não tem como regular Não tem como arrumar, recuperar Trocar, nada, aqui vou botar uma peça nova Um kit novo e resolver para o cliente Beleza, moçada? Então é isso aí, Fiat Strada Troca da embreagem, moçada BDM duplo Moçada Mais uma dica aqui do BDM Para você manter o seu carro sempre em dias Rolamento de cubo, moçada Existem dois sintomas Dentre outros, mas dois sintomas Que são os mais pronunciados Ou os mais corriqueiros Quando um rolamento de cubo De roda está ruim E essa estrada aqui que está fazendo a troca de embreagem Ele tem os dois sintomas De forma tão acentuada Que vai ser ideal para que vocês possam Ver a forma que Essas condições se apresentam Então vamos lá Quero mostrar para vocês aqui A estradinha Cubo traseiro, moçada Moçada, e para não ficar um vídeo sem ele aparecer Aqui está ele Menino chinês Mostra para nós aí Primeira condição, moçada Sempre é folga no rolamento Não pode ter folga Rolamento de cubo Não pode ter folga Não existe tolerância Isso não tem tolerância Tem que ser justo Beleza? Olha a folga dessa roda Dá uma olhada Colocar de lado aqui Olha a folga Mostra a folga Mostra a folga embaixo Olha a folga Veja Ó, vai Tá vendo o quanto Ela está balançando, moçada Folga no rolamento do cubo, moçada Dá aquela semancada, pessoal Vê como é que treme Olha, mano E agora A segunda característica, moçada É o famoso ronco no rolamento Certo? Vamos chegar até o microfone perto aqui Vai lá, menino chinês Meu Deus Vai de novo Moçada, está roncando aqui no ar Apenas com a força da mão E nessa baixíssima velocidade aí Agora você imagina O peso do carro em cima Novamente Então, moçada Como eu estava comentando Está Só O peso do Sem peso algum Somente em uma velocidade Exercida pela mão Do menino chinês E já faz esse barulho todo Esse ronco absurdo E essa folga Agora você imagina O peso do carro aí Com a velocidade Que o carro exerce aí Esse carro é de trabalhar Imagine aí 60, 70 por hora Trabalhando Imagina, moçada Então Vai essa dica aí Rolamento de cubo É folga E barulho de roncado Não pode ter nenhum desses Não existe tolerância Para esse defeito Para esses sintomas E esse veículo aqui Apresenta os dois De maneira acentuada Então dá uma voadeira Nesse like Moçada E aqui No conjunto de embreagem Do carro Tem essa O terceiro componente O quarto componente Que eu chamo aqui O kit é composto Por prator Disco Rolamento Mas eles são todos Montados No volante Do motor Moçada Que é essa peça redonda Aí Está vendo E o que aconteceu Moçada Acho que aqueceu tanto Que trincou O volante Por inteiro Olha o trinco aí Olha aí Moçada Não sei se o flash Está atrapalhando um pouco Deixa eu colocar ele mais Ó Ó a trinca aí Moçada Um monte de trinca aí Então moçada Esse volante Vai ser aqui Vou remover Vamos remover Vamos ver o preço Passar para o cliente aí Beleza moçada Então é isso aí O kit de embreagem Que é vendido na auto peça Plator de desenrolamento Mas tem essa Quarta peça Do conjunto Que é o volante E que tem que ser Vistoriado também Da troca Beleza moçada E se tiver assim Ou manda Retificar Dar um passe Ou tem que trocar mesmo Falou Então tamo junto Moçada Olha o talento Do milionário aí Para tirar o O bujão fora Ele limpou em volta Aqui ó Moçada Esse é o óleo do câmbio Tá Óleo do câmbio automático Nessa revisão aqui Da SW4 Como é Revisão de 80 mil Tem que fazer a troca Do óleo do câmbio automático O cliente autorizou E aí a gente vai Vai Já vamos Fazer a remoção Do óleo Moçada Aí ó Óleo tá com 80 mil quilômetros Vamos ver como é que tá Essa Esse Esse cárter aí Moçada Daqui a pouco a gente Remove ele E ver como é que tá Beleza moçada Então vamos lá Moçada Do BDM SW4 Flex Troca de óleo Revisão light E troca de óleo Do câmbio Moçada Olha aí Moçada Câmbio com 80 mil 191 Esse câmbio tava Olha a animagem Em cima do ferro Moçada Ó Tá vendo moçada Primeira troca De 80 mil Olha a sujeira Moçada Não Dá uma olhada Nessa sujeira aqui E eu Partiu desses grupos De No facebook Cara Tem que ver uns caras Falando umas Asneiras Falando que não troca Óleo do câmbio Só repõe Só completa Meu meu céu Que absurdo Ó Ó a sujeira Dá uma olhada Essa sujeira aí Carro com 80 mil Moçada Tem que tirar fora E fazer isso aí Moçada Beleza Então bora lá Vamos fazer agora A diálise do câmbio Lavar o cárter Daqui a pouco A gente confere Como é que vai ficar Como é que vai ficar O cárter E como é que vai ficar A limpeza aqui Dos imãs Moçada Beleza Mas olha a sujeira Com 80 mil Moçada Primeira troca E olha aí Olha que sujeira Moçada do BDM Olha aí moçada O cárter Pronto para voltar Para o veículo Essa é a nossa troca Protocolo de troca De Óleo de câmbio automático Moçada Olha os imãs Ó Nenhum vestígio Moçada Nenhum vestígio Nenhum vestígio Daquele Aquela limalha Aquele pó de ferro Já digo Para quem vai assistir Nosso vídeo Primeira vez É normal Tá moçada Aquela sujeira ali É normal Esse imã A função dele É justamente essa Reter Aquela limalha O que não pode É trocar o óleo Do câmbio Sem fazer essa Higienização Aqui Olha aqui Higienização Então olha O cárter Por fora Por dentro Daquela limpada Olha a marca Da escova de aço Aqui Tá vendo Olha a marca Da escova de aço Aí Passou a escova de aço Lavou bem Aí moçada Do BDM A regra É clara Ligação recebida Gravação interrompida E era ainda Um pessoal do canal Mas eu tenho que terminar A gravação Porque o serviço Tem que continuar Moçada Então retorna daqui a pouco Quem ligou pra mim Que é o Fabrício Fabrício Me liga daqui a pouco Então moçada Olha aqui O cárter Agora tá limpo Pronto pra voltar Pro veículo E esse aqui É o nosso protocolo Na troca de óleo De câmbio automático Beleza moçada Então agora A gente vai Voltar Passar um silicone Novo aqui Passa um silicone Serviço Top Gun E coloca no carro De volta Enche o câmbio E aí começa A diálise Beleza moçada Então bora lá Moçada do BDM Olha ele moçada Milionário Nesta longa estrada Da vida O galã Essa Essa oficina Tá virando Agência de modelo Tá virando A top model Aqui Olha ele Tem um muso Galã agora Começar a desfilar O garoto propaganda Do Presto Barba Milionário Olha moçada Colocando filtro novo Tá vendo Moçada Essa troca de óleo Protocolo aqui Da águia Não tem erro moçada Pode fazer Tranquilo Faz aí em casa Não faz em casa não Tô brincando Exige que seu mecânico Faça assim moçada Tirou O óleo Tirou o cárter Lavou o zinho Mas filtro novo Dá o filtro novo Vai sendo instalado Filtro novo Colocou Não tem erro moçada Fica nota 10 Olha a vareta Do Nijo aqui A vareta da alta Então moçada Fica nota 10 Beleza moçada É isso aí Fica nota 10 Se inscreva. 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 no canal. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. no canal. Se inscreva. para entregar. Vamos entregar para ele. Moçada. E aí. Gostou desse serviço? Gostou? Mais um BDM duplo. Então. Já dá aquele like aí. Moçada. Dá um like. Nesse vídeo. Beleza? Depois nós vamos encerrar. Com as peças da. Da estrada. Vou mostrar. Um rolamento novo. Como é que fica. Lá. Beleza? Então. tamo junto. BDM duplo. Moçada do BDM. Estamos aqui. Encerrando. Mais um BDM duplo. Com a dupla. Improvável. SW4 Flex. Fiat Strada. Uma dupla. Quase perfeita. Só que não. Moçada. Vocês se lembram. Da folga. E do barulho. Que tava nessa roda. Traseira aqui. Deixa eu chamar ele aqui. Moçada. Moçada. Pra nos auxiliar. O muso. Por favor. Muso. Moçada. Olha só. Deu um talento na juba. O muso. Tosou a juba. Olha que beleza. Música. Vai lá. Mestre Black. Mostra. O barulho. Moçada. Moçada. Tá vendo aí. Moçada. Aquele ronco parou. Certo. Bate na roda. Igual você fez aquela vez. Ó. Viu como é que tá firme agora. E aqui. Mostra a folga. Messias. Ó. Moçada. Sem folga. Então. Moçada. Era. Folga. Ruído. E ronco. Resolvido. Trocou. O cubo novo. Moçada. Trocou o cubo completo. Moçada. O velho não tá por aí não né. Messias. Tá. Trocou os dois lados. Moçada. Também. E aqui na frente. A gente. Trocou o kit de embreagem. Nós trocamos o kit de embreagem. Moçada. Aí. Aquele volante que eu mostrei pra vocês rachado. O cliente pediu pra dar uma. Uma. Como é que eu falo. Uma. Economizada no orçamento. A gente tirou ele fora. Mandou pra um parceiro nosso aqui. Que tem. Recuperador de embreagem. E ele deu um passo no disco. Ficou bom. E aí colocamos o kit novo da Luke. Aí olha o câmbio novo. Montou aqui. Então aqui na frente. Moçada. Foi só o kit de embreagem. Que já tá montado. E lá na frente. E lá atrás os cubos. Mas os cubos que era o. O. A grande. O grande. O grande. Eu queria mostrar pra vocês. Como é que foi o resultado. Moçada. Beleza moçada. Mais um BDM duplo. Se encerrando. E para não perdermos o costume. Pera lá. Você já deu like no vídeo. Você já se inscreveu no canal. Moçada. O BDM. E também. Tirando os discos da falhas técnicas. Nós temos vídeos de segunda. A. De segunda. A sexta-feira. Às dezenove horas. No sábado. Pela manhã. A gente tem um. Da parte da manhã. Ali. Por volta de dez horas da manhã. E no domingo. Vídeos especiais. Beleza moçada. Então é isso aí. Antes de encerrar. Foi aquele. Recado maravilhoso. Das gêmeas. Ana Luísa. Você sabia. Que o canal. E o Tio Net. Está bombando. Tem mais de 5 mil inscritos. Mas que bacana. Maria Laura. Então não se esqueça. Deixar o seu like. Se inscrever no canal. E tocar o sininho. Tchau. Águia Auto Mecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço.